Vamos falar do que interessa. Vamos falar de top term. Não, de família real. Depois daquela foto polêmica, a Kate é a namoradinha dos britânicos, o Philip Killing. Olha, teve uma pesquisa que mostrou que ela é a mais popular da monarquia, dos integrantes vivos, evidentemente. E aí na segunda posição vem o marido, o William, e na terceira posição os filhos de Kate e também do William. E você vê que ela é uma pessoa muito querida pela sociedade britânica. Até por isso gerou muita repercussão a foto. A gente percebe aqui que existe uma relação entre a sociedade britânica e a monarquia de muito respeito, mas a sociedade britânica também espera que tenha acesso. São os britânicos que pagam os impostos que dão à família real esse estilo de vida. Então, por exemplo, quando a Kate teve os filhos, no dia seguinte ela foi na porta do hospital mostrar as crianças. Quando a Meghan não mostrou o primeiro filho, o Archie, fez todo um mistério em relação ao nome, os britânicos, poxa, como assim? A gente faz parte da família real. A gente quer ter acesso. Não pode quebrar essas tradições. E aí veio essa foto manipulada e que gera outros debates. Poxa, tem uma quebra de confiança. Deveriam falar pra gente que é uma foto manipulada, mas mesmo assim ela é uma figura muito carismática. Ela é um modelo que os britânicos enxergam como o modelo que deve ser da família real. O Harry chegou a ser o mais popular da monarquia britânica logo antes de casar com a Meghan. E nos dias seguintes, após o casamento, os dois eram os mais populares. A partir daí, a popularidade deles despencou e a Kate foi se colocando como uma pessoa muito importante dentro da realeza britânica. Então, teve essa foto. Agora, novas pesquisas vão mostrar se a popularidade dela caiu, mas não deixa de ser uma figura extremamente popular dentro da sociedade britânica, apesar de perceber que os britânicos ficaram um pouco tristes com essa história, mas, mesmo assim, ela é uma pessoa bastante querida por aqui. Boa parte do que eu sei sobre a família britânica, eu sei daquele seriado The Crown. Sim, eu sei. É uma ficção que não retrata 100% da realidade, obviamente. Mas uma boa parte é. Uma boa parte, sim. E eu não sei se vocês assistiram até o fim, nessa última temporada, é a temporada que se passa depois da morte da Diana, né? Desde as repercussões, a dificuldade da rainha Elizabeth... É um spoiler. A Diana morre na série, meu Deus! A Diana morre, gente. Desculpa contar. A Elizabeth tem dificuldade de, enfim, oferecer alguma empatia ali, de fazer um discurso, porque ela acha que não precisa fazer nada disso. A Diana não era mais um membro da família real, etc. E eles contam, durante alguns episódios, do momento popstar do William, né? As pessoas estavam muito carentes de um ídolo na família real e, enfim, caíram todas sobre ele. Ele era capa de revista, era um cara bonitão mesmo, né? Ele aparecia nos eventos públicos e as meninas ficavam malucas, os tabloides andavam atrás dele. Ele, obviamente, odiava esses jornalistas de tabloides, porque entendia que haviam sido eles que mataram a mãe dele e coisa e tal. E aí o seriado também mostra quando o William conheceu a Kate Middleton na escola, em que os dois estudavam, e colocaram uma atriz lá que é uma graça, que é muito adorável, que é impossível você não gostar dela. Então, imagino que até a própria escolha da atriz reflita, né? Não a paixão, mas, enfim, essa visão positiva que os britânicos têm da Kate. Eu, particularmente, não entendo nenhuma visão positiva sobre nenhum daqueles caras. embora reconheçam a importância histórica da monarquia e coisa e tal, os caras são uns encostados, né, gente? Não vamos jogar real. Vamos jogar real. Vamos falar real mesmo. Real, nesse caso, é real real. Sustentados pelo povo, né? Mas, enfim. Meu imposto sustentando a família real. É, inclusive o seu imposto, Killing. Qual é o seu? Você já mora aí o suficiente para ter apreço por essa galera? E se sim, qual é o seu preferido? Olha, eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade em entender esse conceito, né, de monarquia. Alguém que simplesmente nasce numa família, tem tanto poder, tanto dinheiro, não é alguém eleito. Mas, vivendo aqui, eu reconheço a importância que eles têm para a sociedade britânica, né, já que é algo muito histórico, e também para a economia, para o soft power. Então, muita gente questiona a grana que a monarquia britânica custa. Mas há muitos estudos também o retorno que eles trazem. Quanta gente vem para cá e gasta uma grana indo no castelo de Windsor, né, senhora Carla? Alguém, por exemplo, que vai ver a troca da guarda e compra lá uma caneca. Eu, por exemplo, quando voltei para o Brasil há uns três anos, minha prima falou, poxa, eu quero coisa da rainha. Gastei uma grana de presente da rainha. E tem também empresários falando que toda vez que eles vão fazer alguma visita a um outro país e a monarquia vai antes fazer o soft power, fica mais fácil para eles fecharem negócios. Então, tem um elemento aí de soft power e também quando teve o enterro da rainha. Todo mundo viu Londres, aquela fila enorme, imagens lindas da cidade. Então, tem isso que traz para a sociedade e eu entendo, né, eles querem valorizar isso porque, de fato, é um soft power. E aí, o meu personagem favorito acaba sendo rebelde, Harry. Porque eu me identifico um pouco com uma das ações dele, que é sair da família real. Eu também sairia, eu acho uma chatice. Mas, por outro lado, me decepcionou bastante de ele ficar jogando... Bom, ele... Eu ia usar uma palavra. De ele ficar jogando coisa no ventilador que não pode, entendeu? E outra, ele segue recebendo mesada, né? É, exato. Ele não quer o aborrecimento das recepções, do aperta-mão, mas quer a grana. Quer ser sustentado pela... Aí não, né, Harry? Não jogo, não jogo. Aí não. Agora, se paga, Kili? Isso se paga? O dinheiro que o contribuinte gasta com o que volta para o país? O Pablo me comprou uma caixinha de chá com o rosto do rei Charles. Só para o Megali? Só? Não, eu também ganhei. Ah, você também ganhou? Você ganhou outra coisa. Está lá na cozinha, o Pablo. O da Sheila é diferente. Isso se paga? O saldo é positivo? Tem estudos que mostram que o saldo é positivo. Para o britânico, se você for pegar o imposto, dá menos de uma libra por mês, né? Menos do que um cafezinho, por exemplo. Mas tem estudos, é que é algo difícil de você mensurar, tá? Porque não dá para saber exatamente quanto cada pessoa gasta para a família real, quanto custa mais o castelo de Windsor, por exemplo. É um castelo lindíssimo, né? É um passeio bem bacana. Você paga 20 libras para conhecer esse castelo, enfim. E aí você, enfim, tem um acesso a isso. Então tem um pouco do que você consegue mensurar, né? Da grana que vem e aquela grana que não dá para mensurar. Mas os defensores da monarquia afirmam que é algo que se paga. Que se você for ver o quanto eles custam para o contribuinte, não é muito. Eu vou até pegar aqui rapidinho. Bom, se vocês puderem pegar aí e ficar mais fácil, quanto custa para o contribuinte no ano, se eu não me engano, é pouco mais de 100 milhões de libras, algo nesse valor. Mas você tem um retorno financeiro dos turistas e, sobretudo, do soft power. Mas mesmo se você pegar só o retorno financeiro preto no branco, tem estudos que mostram que é algo que acaba se pagando. Bom, então vamos ampliar isso aí, gente. Vamos apresentar uma novidade, uma nova família real. Gente, a novidade agora é Megali. A gente trouxe ele do Brasil. Olha só que ser exótico. Ele veio lá de uma cidade chamada São Paulo. A gente vai instalar ele aqui no Casarão. Agora vai ter caneca com o rosto dele. Todo mundo vai adorar o Megali, tá? Consumam bastante Megali. Vocês podem visitar a casa dele. Olha só que negocião, hein? Esses caras precisam ser mais americanos. Precisam saber fazer mais grana. Eu estou aqui, tudo facinho. O negócio é que são muitos anos de história. A família Megali precisa de um pouco mais de bagagem histórica para atrair o público. Apesar de você ser o nosso rei aqui da rádio Band News FM. Mas é que tem essa bagagem histórica. A família real, ao longo dos anos, foi construindo o que fascina muita gente. E a gente está falando aqui, por exemplo, da família real. A gente pode criticar, mas não dá para negar que é algo que chama a atenção de muita gente. Não, mas a gente começa. A gente começa do zero. Bota num sobradinho geminado. Não precisa ter castelo. Quilin, olha o horário. Um abraço para você. Até amanhã. Dá bronca, Quilin. Beijo, Quilin. Não, não, não. Abraço, Quilin. Até amanhã. 8h15. Tchau, tchau.